Olá, amigos criativos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, e nesse vídeo de hoje eu vim mostrar o básico e uns detalhezinhos de como você pode fazer o acompanhamento de tarefas dentro do Obsidian. Para isso, eu já deixei aberta aqui a minha anotação de hoje, para mostrar como eu estou fazendo o meu. Então, eu vou mostrar uma forma bem simples e depois eu vou mostrar como eu estou fazendo o meu, tá? Já deixei até o código aberto aqui. Antes de a gente mexer no código e de eu explicar como é que ele funciona, por que eu trouxe as minhas tarefas para o Obsidian? Minhas tarefas diárias e planejamento em geral. Porque eu faço as minhas anotações aqui, eu faço o brainstorm por aqui, então na hora que eu estou fazendo o brainstorm ou que eu estou fazendo a minha anotação, eu percebo que tem uma tarefa para ser feita de um certo projeto, que eu tenho que gerar um template, ou que eu tenho que mandar um e-mail, ou que eu tenho que fazer X ou Y ou Z. E aí é muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais prático para mim já colocar essa tarefa dentro do Obsidian e já trabalhar com ela aqui, do que eu ter que ir para um outro aplicativo e botar a minha tarefa lá. E a grande vantagem do Obsidian é que eu posso colocar essa tarefa em qualquer lugar, em absolutamente qualquer lugar. Então, ao contrário de outros sistemas de gerenciamento de tarefas, onde eu teria que abrir a pasta lá do projeto que eu estou trabalhando e botar essa tarefa. Ou, por exemplo, como eu fazia no meu sistema gamificado no Notion, em que eu tinha que colocar a minha tarefa lá na base de dados de tarefas. Então, eu tinha que ir para a base de dados de tarefas, não interessava em que pedaço do Notion eu estava. E aqui não, aqui eu posso inserir uma tarefa em qualquer lugar. Para eu dar um exemplo para vocês, aqui ó, esse é o meu diário do dia, onde eu escrevo não só as coisas que eu fiz, mas, de repente, se surgir uma tarefa, se surgir alguma coisa para ser feita, se eu estudar alguma coisa, eu ponho o link da página que eu criei aquela coisa, ou se eu estiver fazendo um orçamento, que foi o caso aqui, eu ponho o link da página onde eu criei esse orçamento. Ah, aqui vocês podem ver que eu criei uma tarefa. Essa tarefa, ela surgiu hoje, por quê? Porque eu fiz uma tarefa, dá para ver que tem um monte de coisa aqui marcada, eu fiz uma tarefa e eu percebi que eu precisava de informações de um cliente para poder continuar com esse projeto dele. Então, eu fui, entrei em contato com ele, pedi essas informações e ele ainda não mandou para mim. E aí, eu coloquei aqui, esse é o meu códigozinho para tarefas que estão dependendo da resposta de outra pessoa. Então, eu tenho que fazer, é eu que vou fazer, mas isso está dependendo de alguma coisa de fora, externa minha. E aí, eu coloquei aqui, coloquei com a data de hoje, tá? E eu vou explicar esses códigozinhos em um momento. Coloquei com a data de hoje, porque se ele me responder hoje, é algo que eu consigo fazer hoje mesmo. Não é algo que vai me levar, assim, horas, sabe? Em uma meia horinha ou menos até eu consigo fazer essa edição que eu preciso nesse serviço que ele me solicitou. Se ele não responder hoje, isso aqui vai aparecer amanhã como atrasado, né? A menos que no final do dia eu venha aqui e troque a data para amanhã, para eu esperar ele me mandar amanhã ou entrar em contato com ele amanhã para cobrar essa informação que eu preciso para continuar. Enfim, está aqui, tá? Está aqui. E aí, como eu coloquei como tarefa, ela aparece aqui, ó. Ela está aparecendo aqui. Isso aqui é basicamente o resultado de um código parecido com esse. A gente vai entrar nos detalhes, tá? Aí, tarefas dentro do Obsidian. Considerando que você tem o plugin Dataview instalado, tá? Já tem vídeos aqui sobre o Dataview na playlist de Obsidian. Assim que esse vídeo estiver certinho, feito o upload no YouTube, eu vou botar link para esses vídeos aqui. Se você tiver o Dataview instalado, você pode usar esse esquema aqui, ó. Que é colocar esse do. Do significa o prazo, né? Então, qual é o prazo? Quando eu tenho que fazer isso aqui? E aí, depois de duas sequências de dois pontos, né? Dois pontos, dois pontos. Eu ponho a data nesse formato. Ano, mês e dia, tá? Isso pode ser configurado para outra forma, mas esse aí já é o padrão. Não, é também o padrão que eu uso no meu próprio Obsidian para datas. Então, eu não precisei mexer nisso. E aí, eu estou dizendo para ele aqui, o prazo é esse. E é isso que eu vou fazer aqui em cima, ó. Eu tenho dois códigos. Tenho que gera esse bloco de códigos aqui e tenho que gera esses dois bloquinhos de códigos aqui. Vamos para esse primeiro aqui, que ele é o mais simples. O que é que esse bloco de código faz? Eu estou dizendo para ele, eu quero que você pegue todas as tarefas, tá? Se eu botasse só isso aqui, só essa linha, task, ele ia pegar absolutamente todas as tarefas. Tudo que tem um checkbox dentro do meu vote no Obsidian, ele ia pegar e botar uma lista infinita aqui, gigantesca. Mas aí, eu vou especificar para ele. O where, que é o onde. Então, eu quero as tarefas nas quais, né? As tarefas onde eu tenha esse do definido. E a data seja, aqui ó, a data de hoje. É essa data aqui. Então, se isso daqui tiver definido como, se a tarefa tiver definida como a data de hoje, ele vai trazer para essa lista. E essa última é só para ele arrumar em ordem crescente das datas. Então, de hoje, por que isso? Porque eu vou mostrar aqui que eu pego também as atrasadas. Então, se tiverem tarefas de ontem que eu não cumpri, aí eu quero que essas tarefas apareçam em cima. É a primeira coisa que eu vejo, né? Por isso que o meu código aqui, ele é mais complexo e eu vou mostrar para vocês. Mas é isso que esse códigozinho aqui está fazendo. Se eu sair, ó, ele vai gerar a lista, né? Uma lista só, porque como eu falei, o meu aqui é diferente e eu vou mostrar. E aí, ele pôs todas as tarefas que tem essa due date, né? Essa data de realização como hoje. Que foi o caso aqui dessa que eu coloquei aqui nessa própria anotação. Mas também tem, ó, esse grupo enorme aqui, que é uma tarefa e tem várias subtarefas que eu fiz. Que é um módulo de um curso de mandarim que eu estou fazendo. E ele está aqui, ó, nessa anotação. Eu tenho todo o plano de estudos e aí esses aqui já estavam com data. Ele pegou e mostrou lá. Ele não mostrou esses outros, porque eles não estão com data. Muito menos com a data de hoje, tá? Os outros já estavam feitos, ele também não mostrou. Então, aqui, subindo, ó, ele mostrou só o que tinha como data de feito a data de hoje. E essa é a forma mais simples de você pegar essas tarefas que estão marcadas com a data de hoje. Lembrando que pra marcar com a data específica do dia que você quer fazer isso, é só colocar, ó, entre colchetes simples, colchetes simples, você põe o due, duas sequências de dois pontos e aí a data nesse formato. Ano, mês e dia, tá? E é isso que acontece. Você pode ver que tem outras aqui, ó, que eu também botei hoje, mas já fiz hoje também. Foram ideias de vídeos para o TikTok, que, aliás, eu estou de volta à atividade no TikTok. Você pode me seguir lá e eu estou botando várias dicas de Obsidian Motion. Mas voltando, tá, esse aqui foi o formato mais simples em que ele gera uma lista de tarefas quando aquela data de realização da tarefa está lá pra esse dia específico, dessa anotação específica, tá? O que é que eu faço no meu? O meu é um pouco mais complexo, por quê? Vamos lá. Eu estou dizendo aqui, ó, de novo. Task, que eram as minhas tarefas. Com que condição? Eu tenho várias condições aqui, tá? Então, veja, ó, eu separo as situações diferentes entre parênteses. É isso que você faz, você separa entre parênteses. Então, ó, o meu primeiro grupo de parênteses aqui é esse. Tá, o que é que diz nesses aqui? Deixa eu aumentar aqui o tamanhozinho pra gente ver bem. Agora sim. Ó, então eu tenho dizendo aqui, ó, o do, lembrando que o do é aquela data, a data de realização, né? Então, eu quero realizar se, aliás, ele está aqui sozinho, não tem nada. Então, significa tem que ter essa data de realização. Então, eu quero que você pegue as tarefas que tem a data de realização e a data de realização é igual a hoje, tá? Então, esse é o primeiro grupo de parênteses. Aí, depois desse primeiro grupo de parênteses, eu tenho o or, ou, tá? Então, você vai pegar isso, ou também você vai pegar, ó, o segundo grupo de parênteses, que eu tenha a data de realização, então só o do aqui, e que essa data de realização seja menor do que a data de hoje, ó. Tá aqui a datinha de hoje. E, além disso, que também tenha, não tenha, ó, essa exclamação significa não, que não tenha o done. Que é, ó, quando eu marco uma tarefa, ele marca como done. É a data de que foi, a data que foi feita. Então, ó, se eu desmarcar um aqui, ó, veja que sumiu aquele done que estava aqui na frente. Se eu marcar ela agora, ele coloca, ó, done. Foi feito quando? 2023, mês 7, dia 3, tá? Então, foi isso que ele fez. Vamos voltar para o código. Aqui. Pronto. Então, ó, o que é que eu falei? Eu quero que tenha a data de realização e a data de realização seja hoje, ou que tenha a data de realização, a data de realização seja menor do que hoje, ou seja, anterior a hoje, e não tenha sido feito. Ou seja, é uma tarefa que eu devia ter feito antes, não deu tempo, não consegui, não sei. Mas ela está em aberto, já devia ter sido feita, ela vai aparecer também. Ou, aí a gente vem no último bloco de parênteses aqui, eu quero que você pegue as que tem a data de feito, ou seja, são tarefas que já foram feitas, mas que também tem a data de feito como é hoje. Por quê? Às vezes acontece de eu fechar o dia completamente, né, fiz todas as tarefas que estavam planejadas, e aí eu tenho páginas no meu obsidinho que me mostram tarefas que eu tenho planejada para vir amanhã, ou tarefas que estão vindo durante essa semana, que eu já posso dar uma adiantada, já que eu tenho tempo, eu terminei antes o que eu tinha planejado para hoje. E aí eu faço isso, e na hora que eu marco essa tarefa, nessa lista de tarefas que estão aí mais à frente, como é que eu posso adiantar, ele põe a data que eu fiz, que no caso seria a data de hoje, né, vamos dizer que eu fechei ela em minha lista, vou para a minha lista de tarefas de amanhã, ele, eu vou marcar alguma como feita, porque eu adiantei ela, e vai aparecer que a data de feito é hoje. Eu só faço isso para exibir aqui para mim que eu fiz essa tarefa, e aí se eu de repente decidir, ah, peraí, deixa eu voltar para ver o que aconteceu no dia 1 de julho, esse aqui não está em julho, né, mas tudo bem, voltar para ver o que aconteceu no dia 1 de julho, ou no dia 26 de junho, e aí eu volto lá e eu vejo a lista completa de tarefas que eu fiz, mesmo se não era uma tarefa que estava agendada para aquele dia, tá? Então é só por isso que eu ponho esse item aí, deixa eu botar no código, e aí eu tenho uma outra linhazinha específica aqui no meio, além, né, daquela mesma linha para ordenar por ordem da data, então a que deve, a que tem a data menor, vamos dizer assim, né, ela vai aparecer primeiro, então se eu tiver tarefas do dia 1 de julho, 2 de julho e 3 de julho, vai aparecer primeiro as tarefas do dia 1 de julho, depois as do dia 2 de julho, e depois as do dia 3 de julho, porque o ideal é que eu dê conta daquelas que estão atrasadas primeiro, então essa é a ordem. E aí essa outra linha aqui, ó, eu estou fazendo um agrupamento, eu quero agrupar, não quero só a lista assim, pá, jogada, eu quero dar um agrupamento para eu perceber, né, essas prioridades, o que é que está atrasado. Então eu quero agrupar seguindo essa escolha aqui, ó, essa é a função escolha do Data View. Eu quero que a data de realização, ela seja menor do que hoje, tá? Se a data de realização for menor do que hoje e ele não tiver sido feito, tá? Então a exclamação aqui significa não. Então se a data for anterior a hoje, né, o menor é anterior a hoje, e ele não tivesse sido feito, significa que é uma tarefa atrasada. Então ele vai aplicar, ó, vai colocar nesse grupo aqui, Overdue, que significa atrasado. E se não, então é uma tarefa que está programada para fazer hoje mesmo, ela está na minha To Do List. Aí ele vai botar aqui, ó, na To Do List. E aí tem esse segundo grupo aqui, tá? Essa função choice é isso, você dá uma condição, se essa condição for satisfeita, ele aplica nesse grupo. Se ela não for satisfeita, ele aplica nesse outro grupo aqui. E aí quando eu saio desse código, eu tenho, ó, bonitinho, agora eu vou reduzir a letra para a gente conseguir ver o bloquinho todo junto. Pronto, aqui, ó, eu tenho duas tarefas atrasadas que eu devia ter cuidado primeiro. Olha aqui, eu estou cuidando dessa agora, inclusive, vou até marcar, porque ela está feita, eu estou gravando o vídeo. E tenho aqui as outras que são parte da minha To Do List. Veja que quando eu marquei a que eu fiz agora, que foi a minha, o meu vídeo, cadê ele, cadê ele? Aqui, ó, gerenciamento de tarefas no Obsidian. Vou desmarcar, ele vai voltar ali para cima, porque a data de realização dele está anterior a hoje, né? Então ele está atrasado. Por que que ele desceu na hora que eu marquei? Por aquilo que eu falei para vocês, quando eu faço uma tarefa que não é do dia de hoje, eu quero que ela apareça na minha lista de To Do, para que se eu voltar nela daqui a uma semana, né, para ver como é que tinha sido a produtividade daquele dia, para refletir sobre a minha produtividade semanal ou coisa do tipo, eu consigo ver mesmo as tarefas que não estavam agendadas para esse dia, mas que acabaram sendo feitas nesse dia, tá? E quando a data de hoje passa, não faz mais sentido ter essas tarefas atrasadas aqui, tá? Então elas descem todas para To Do List. Então na hora que eu marco aqui, gerenciamento de tarefas, o vídeo está gravado, ela vai descer ali para a minha lista completa. E aí eu fico com uma tarefa atrasada aí para fazer, tá? Então é assim que eu estou gerenciando as minhas tarefas no obsidia. E a grande vantagem disso, como eu comentei anteriormente, é eu posso estar em qualquer arquivo, e aí eu vou criar um checklist, põe a data que eu quero fazer, bom, qualquer arquivo. Pode ser no meu arquivo diário, que nem eu mostrei aqui, pode ser numa anotação, de repente eu estou fazendo a minha anotação ali, assisti o meu vídeo sobre algum tema, fiz anotação, e aí ele dá um conceito novo no vídeo que ele não explica, né, ele só comenta sobre o conceito, e aí eu tenho que pesquisar esse conceito, porque ele é importante para esse material aqui que eu estou consumindo. E aí eu ponho lá uma tarefa, né, estudar tal e tal, ou assistir ou pesquisar sobre tal e tal coisa. E aí vira uma tarefa no meu sistema. Se eu não colocar data, eu tenho uma página aqui, ó. E nessa página, eu tenho a lista de tarefas que estão sem datas, então eu posso processar elas. Né, colocar uma data nelas. Eu tenho uma inbox para isso. Então, se eu acabar criando uma tarefa e não coloquei a data, eu sei que durante o meu processo de revisão diária, revisão semanal, vai ter essa tarefa lá, sem data, no meu inbox, que é uma das tarefas que eu tenho para fazer, é revisar a inbox, e aí eu vou pôr uma data nela e ajustar. Ou até deletar a tarefa, se ela se tornou irrelevante, eu não preciso mesmo fazer, eu botei ela como algo que eu tinha que fazer, mas aí não é mais urgente, não é mais importante, então eu tiro. Então, é assim que está funcionando o meu gerenciamento de tarefas no Obsidian. Deem um like aqui, para me ajudar a continuar mantendo esses vídeos para vocês. Comentem o que é que vocês acharam desse sistema, né, se vocês tinham vontade de fazer as suas tarefas no Obsidian, comentar aí a dica de como vocês podem fazer. E se vocês fazem de outro jeito, diferente, ou se tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente gera uma discussão para continuar com esse assunto aqui no YouTube. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, e até lá, mantenham-se criativos. Tchau!